A peregrinação começa aqui. É uma autêntica enchente de pessoas nos templos. Fazem-se filas para entrar neste local de culto, nas primeiras horas do novo ano lunar. A tradição manda que os desejos, que são acesos junto com os incensos lá dentro, sejam feitos nos primeiros momentos do dia. Só assim, acredita a população, o ano pode ser promissor. O templo de Amá, na orla costeira da península, é o local mais concorrido. Ninguém entra no templo sem incensos e o tamanho importa, quanto maior, mais caro, ou seja, maior fé na sorte para o ano todo. São também transportados cataventos, comprados neste primeiro dia do ano da cabra, para apanhar os bons ars do ano novo. Ao mesmo tempo, por toda a cidade, ouvem-se estrondos e vêem-se papéis vermelhos, deixados como o rasto dos panchões. Abriu oficialmente a época dos panchões. Às primeiras horas do dia, queimaram-se inúmeros destes cartuchos de pólvora. Este é um dos locais públicos que serve exatamente para queimar panchões e outros foguetes. A população acredita que serve para espantar os maus espíritos. De manhã, as comemorações públicas arrancaram com o habitual desfile da dança do dragão gigante, também para afugentar os maus espíritos. Este animal, muito respeitado na tradição chinesa, que é também o signo mais cobiçado do zodíaco chinês, estende-se ao longo de 238 metros. No público não havia muitas caras de portugueses, até porque muitos aproveitam os feriados de ano novo para viajar. Mas foi também para eles que o governo de Macau se dirigiu. Um ano de cabra, cheio de felicidades, cheio de sorte e muito amor e paz. Muito obrigado e com rei-vai-choi! Macau, que se pretende apresentar como cidade de turismo mundial, vê particularmente nesta época de ano novo chinês inúmeros turistas a participar nas celebrações. Neste primeiro dia de ano novo chinês, não se pensa em entrar com o pé direito. Pensa Santos em entregar ou receber estes pequenos envelopes de cor vermelha, que são chamados de light seas. Envelopes tradicionais que são entregues com dinheiro, geralmente para desejar boa sorte. Rita Marques Ramos com a imagem de Lao Tse Ho, a TDM para a RTP, nas celebrações do ano novo chinês.